Ó, Fernanda Juscieli tá perguntando aqui, pessoal, queria a opinião de vocês com uma questão pessoal minha. Como lidam com estresse no trânsito mesmo tendo uma pilotagem segura e defensiva? Fernanda, é uma pergunta muito subjetiva, né? Difícil, porque cada um lida de uma forma no trânsito, né? Cada um lida de uma forma. Geralmente, as pessoas que estão começando, elas ficam, elas se sentem mais estressadas, né? Exatamente pela tensão, o receio de cair, de se acidentar, de bater, de fazer alguma coisa errada. Isso é muito comum pra quem tá começando. E talvez, não sei se você já é iniciante no trânsito, não sei, mas isso geralmente acontece com quem tá começando. Não somente com quem tá começando, mas quem trabalha sobre as duas rodas também tem o estresse. O que eu vou tentar ajudar, dando a minha opinião, assim, em relação a quem trabalha nas duas rodas, não tem jeito, tá? Não tem jeito, porque é o ganha-pão dessa galera. É muito estressante, é muito perigoso. E esses caras, eles, eu não tenho o que dizer pra eles, porque é o dia-a-dia, eles correm contra o tempo, eles correm risco. Então, essa minha sugestão não vale pra galera que trabalha com as duas rodas. Eu, sinceramente, eu, por enquanto, não tenho agora como pensar e dar uma sugestão pra acalmar os ânimos, né? Porque tem uma pilotagem segura e defensiva pra quem tá correndo contra o tempo, pra entregar alguma coisa, infelizmente é contraditório. E eu entendo esses caras, infelizmente o negócio que eles vivem é de correr contra o tempo. Isso não é nem um pouco seguro. Mas pra quem tá se deslocando, quem não trabalha, né? Quem tá indo pro trabalho, não trabalha sobre as duas rodas, ou quem tá se deslocando pro trabalho, ou simplesmente se deslocando pra qualquer lugar, o que eu digo na minha playlist de direção defensiva é não se preocupe com quem tá atrás de você se tiver buzinando, se tiver irritado. Se preocupe se essa pessoa não lhe viu. Se alguém que tá atrás não lhe viu. Não lhe viu lá pilotando. Mas se alguém tiver estressado, chateado, você simplesmente não se preocupe. Ceda a passagem, deixa a pessoa passar. Não é pra pirraçar a pessoa. É simplesmente ceder a passagem, deixa a pessoa passar. Fique e mantenha-se no seu lugar. E se alguém tiver incomodado com você, ceda a passagem. Deixa pra lá, não se incomode. É igual o Chaves. Não se irrite e vai embora. E tente não absorver essa tensão que o trânsito causa. Tente se manter sempre na direção defensiva, não absorvendo aquela tensão que a gente sempre tem na ida pro trabalho, porque é tenso, que tá todo mundo lá correndo contra o tempo pra bater o ponto. E na saída, geralmente, as pessoas estão mais calmas, não tem horário pra chegar em casa. Estão mais tranquilas. Às vezes algumas estão ouvindo um programa na rádio ou música. Também a incidência de trânsito é alta na saída. Mas ainda digo que é mais tranquilo. De manhã é muito perigoso. Mas eu sempre digo pras pessoas que estão no trânsito e que estão se deslocando ou começando. Não absorvam essa tensão, principalmente pra quem tá com pressa. Quem tá apressado, você cede, deixa a pessoa passar e não se incomode. Siga o seu trajeto. Geralmente, as pessoas que praticam a direção defensiva e seguem o seu rumo lá, claro, tem que ter a visão 360, a visão 360 é pra você olhar com os retrovisores. Você vai olhar de forma 360 graus. Visão periférica, visão convencional e os retrovisores. Então você tem uma visão 360 graus, sempre de olho nos retrovisores. Sempre atento ou atenta, sempre. Mas não absorva essa tensão. Se alguém tiver apressado, atrás, buzinando, enchendo o saco, abre, deixa a pessoa passar. Como diz minha mãe, Dona Tita, sabiamente, você mentalmente, até pra você não criar problema, você mentalmente fala assim, ó. Vai desgraça, vai tirar sua mãe do brega. É assim. E aí você se liberta. É uma frase libertadora. Você pensa assim mentalmente. Vai desgraça, vai tirar sua mãe do brega. Pronto. É libertador. Minha mãe dizia isso. Ainda diz. Mentalmente, a bichinha, minha mãe é educada. Mas ela falava isso no carro quando era criança. Né, mãe? Minha mãe, minha mãe é educada. 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 Minha mãe é educada.